Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, criar uma pasta criptografada, tá? Esse programa eu uso há anos, tá? Ele tem uma grande vantagem, que você vai colocar num HD seu, tá? Preferência de um sistema de operação, uma partição D, E, tá? Pode colocar até num pendrive, tá? Você vai criar um volume, tá? E esse volume vai ter uma senha, tá? E aí, toda vez que você for abrir, que eu vou mostrar depois, você vai digitar a senha e vai abrir. Não tem como alguém descobrir, é meramente possível. Não existe como recuperar. Portanto, se você criar uma pasta, você botar os seus arquivos ali, criptografar e você esquecer a senha, tá? Você perdeu o arquivo, porque você não vai abrir nunca o arquivo. Não existe como recuperar a senha. Esse programa aqui se tornou muito famoso, tá? Tem até uma reportagem aqui. Na casa aqui do Daniel Dantas, do FBI e a Polícia Federal não conseguiram abrir o arquivo. Tornou-se impossível, tá? Eu vou deixar no... Tanto no blog, como no YouTube, o link pra você baixar o arquivo do Encrypt, tá? Ele tem dois megas. Scriptografado vai ter quatro megas e pouco, tá? Você vai aqui em TwinCrypt, tá? Você vai clicar em criar volume. Tá? Você vai clicar ali em criar recipiente com arquivo criptografado. Você vai criar uma pasta, volume padrão. Tá? Aqui você vai botar o nome que você quer colocar no seu arquivo, tá? Vamos botar aqui para teste reservado. Tá? Vamos avançar. Aqui você vai... Tem o tipo de criptografia, tá? Eu, por padrão, uso esse A e S, tá? Bom... Aqui você vai avançar, tá? Você vai determinar qual volume que você quiser colocar, tá? Em gigabytes, megabytes ou kabytes, tá? Vamos botar aqui... Apateticamente, só para fim de teste, cemegas. Tá? Nós vamos clicar em avançar, tá? Você vai digitar uma senha, tá? Aqui como teste, eu vou botar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Aí, aconselhado por ter uma letra, tá? Aí, vamos botar... No caso, a letra T, que é o início do programa, do aplicativo, tá? Você vai... Aqui eu vou botar aqui, mostrar a senha para vocês verem, tá? Tá em T minúsculo, tem esse detalhe. Tá? Você vai botar avançar. Aqui ele está dizendo que são fáceis, só para teste. Ele pergunta se eu quero usar essa senha curta. Sim, eu vou usar... Eu tenho esta pasta, a minha tem dezoito. Tá? Aí vai formatar, você vai girar várias vezes o mouse. Você vai notar que os números ali mudam, tá? Isso aí é a criptografia do arquivo. Quanto mais girar, mais rápido, para frente, dos lados, entendeu? Melhor criptografado, tá? Você vai clicar aqui em formatado, tá? E foi criado o... O volume, tá? Aí você vai avançar, você vai fechar aqui. Porque você já fez o que tinha que fazer, tá? Você vai querer abrir o arquivo, tá? Nos arquivos, você vai assim, ó. Você vai clicar em uma letra qualquer, que não seja nenhuma das suas patições. Você vai clicar aqui em arquivo. Você vai procurar aquele arquivo que você nomeou, tá? Você criou. No meu caso aqui, eu criei a palavra reservado, tá? Então, aqui, eu instalei, acabei instalando ele dentro da parte de Doomlaunch. Tá? Aí você coloca aqui. Você vai clicar aqui, você vai botar abrir. Tá? Aí vai aparecer aqui, que tá dentro da letra C, tá? Aí você vai criar... Vai clicar em montar. Aí você vai digitar aquela senha que você digitou. Tá? Eu digitei a senha, tá? E clica OK, tá? Aí você vai ver na partição, tá? Que tá aqui, ó. Aberto. Ele vai... A partição... Eu criei ali a letra R, né? Aqui, como mostrei pra vocês. Então, ele já abriu aqui, ó. A letra R, tá? Vou buscar aqui uma imagem qualquer, tá? O PA, vou botar aqui em disco local. Vou colar, só pra vocês terem uma noção, tá? Agora eu vou fechar. Vou desmontar, vou sair, tá? E ele vai fechar ali. Agora vocês vão ver aqui que ele não aparece. Se eu quiser voltar ali naquela pasta novamente, tá? Eu vou lá aonde você deixou... Instalado. TudoCrypt, tá? Aí você vai clicar novamente. TudoCrypt. Tá? Vai botar a letra... Vou botar o S. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Ele já tá marcando aqui. Tá aqui o... O arquivo tá aqui, ó. Reservado. Tá? Você vai botar montar. Vai digitar a senha que você colocou. Tá? Vai clicar OK. Ele abriu novamente aqui o disco local. No caso aqui eu tinha colocado uma imagem. Está aqui a imagem. Tá? Está aberto o programa pra vocês, tá? Vou desmontar e vou sair. Sair. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Está aqui dentro dessa pasta. Quando você guardar este arquivo aqui, tá? Você vai copiar inteiro, tá? A pasta que você instalou ou descompactou do Encrypt e criou a partição criptografada. Você vai fazer assim. Você vai copiar. Ficar em cima dele. Copiar. Ou no caso, quem tiver aqui pode ser mover, tá? Aí você vai lá na partição que você queira que esteja... O local onde você quer colocar a partição, tá? Aí você vai colar, tá? No caso aqui pode excluir. Aqui, tá? Toda vez que você precisar usar o True Encrypt, você vai direto na partição onde você colocou. Tá? Está aqui, ó. Está aberto a descompactação, a criação do arquivo, tá? E aqui está o arquivo que eu criei criptografado. Tá? Então, tudo que vocês forem guardar, documentos, algo importante, vocês abram o True Encrypt. Liberem o acesso. Está colocando a sua senha, que é o montar. Está aí, tudo que você sair, vocês cliquem em desmontar e depois sair, tá? Então, vamos lá.